G2A.com. Over 600 products. 24x7 support. And no registration required. Visit now! Olá a todos, aqui é que eu falo ao Dancer. No vídeo eu trago-vos aqui no vídeo de FIFA 17. Desta vez vamos viajar então para Manchester. Vamos para o modo carreira. Aqui é com o nosso José Mourinho, da Argentina. É o malta. Nós tivemos alguma progressão aqui no modo carreira. Eu fiz uma live stream há poucos dias. Dois, três dias atrás. Se vocês quiserem passem por lá para vocês virem como é que ficou o processo todo das transferências. E alguns jogos que nós fizemos em live. Como por exemplo Manchester United contra Manchester City. Nós fomos a casa do City ganhar e aumentar a distância para o segundo e terceiro lugar da Premier League. Bom malta, muito obrigado a todos que estiveram na live. Muito obrigado a todos que estiveram a dar aquele apoio fenomenal. Eu disse-vos que quando fosse a época das transferências que eu iria primeiro fazer uma live stream. Para vocês dizerem jogadores logo para eu comprar, jogadores para eu vender. Foi o que aconteceu. Tivemos lá muita, muita gente a dar o apoio especial que vocês costumam dar. E hoje vamos então jogar contra o Chelsea. Hoje o Chelsea vem a Manchester para jogar contra nós. O Chelsea que está em terceiro lugar. O Chelsea deixou escapar o segundo. E o Arsenal como vocês veem está a 12 pontos de nós. Nós estamos em primeiro com 72 pontos. Arsenal em segundo com 60. Chelsea em terceiro com 59. De seguida vem logo Liverpool com 56. E muito perto do Liverpool está Manchester City. Em princípio, quem vai descer a divisão vai ser o Sunderland, o City e o Burnmouth. Surpresa das surpresas. O Leicester conseguiu recuperar para 14º lugar. Estava em último, vocês lembram-se. Conseguiu recuperar. O Leicester, com o dinheiro que nós comprámos, com o dinheiro que nós demos pelo Jamie Vardy. Eles foram buscar grandes jogadores. Conseguiram recuperar, digamos assim, o seu posto. Vá, eles ficam no meio da tabela. Não é mau. Pronto, temos aqui algumas informações que é... José Mourinho, a comunicação social está reunida na sala de imprensa. Diga-me se pretende comparecer. Vamos comparecer. Vamos falar aqui sobre o Manchester United. Vamos motivar a nossa equipa. Vamos motivar a nossa equipa. É isso que nós pretendemos. O seu jogador Paul Pogba está de volta da suspensão, é verdade. Ele foi suspenso contra o Manchester City. Se não me engano, tinha acumulação de amarelos. E hoje está de volta. Vai ser titular. Michael Carey que teve a ocupar a posição dele, mas... Mas vai voltar para o banho. Depois temos aqui também, Alejandro Grimaldo. Que está novamente de volta aos treinos. Depois, uma boa notícia, uma boa notícia. Que eu já não jogava com o Grimaldo... Há perto... Há perto de uns... Três meses aqui na equipa. Praticamente. Praticamente para aí desde... De Dezembro que já não conseguia pôr o Grimaldo a jogar na nossa equipa. Bom... Vamos então, aqui ao nosso plantel. Vamos aqui mudar alguns jogadores. Temos o Michael Carey que vai voltar para o banquilho. E pôrmos o Paul Pogba. Que está numa... Numa forma muito, muito, muito boa. Temos ali ele com 91. Torna-se o melhor jogador da nossa equipa. Temos aqui Mkhitaryan. O Royce que estava lesionado. Também acho que está de volta. Está ali. Royce 88. Está de volta. Vamos pôr aqui o Darwin a jogar na nossa equipa. E vamos tirar o Wilson. Nós também temos aqui o Gabriel Barbosa. O Gabriel Barbosa que nós temos posto ele a jogar na altura dos Jogos da Taça. E até tenho estado a cumprir. Eu tenho estado a dar descanso, por exemplo, ao Aubameyang, ao Zlatan. E tenho posto, por exemplo, o Gabriel Barbosa. O Gabigol, como vocês quiserem chamar. Bom, malta. Treinámos Eric Bailly. Treinámos Timothy Fouzomenza, o holandês. Treinámos Jesse Lingard. O Gabriel Barbosa. E foram só estes para já que nós treinámos. Vocês deram na livestream para eu pôr estes a treinar. Foi isso que eu fiz. E eu acho que estamos bem encaminhados para, no final da época, conseguirmos levantar a taça. Conseguirmos alcançar todos os objetivos. E quem sabe a gente não vai buscar, por exemplo, um grande jogador no final da época. E vendermos também a alguns jogadores do nosso plantel. Na última live nós tentámos vender Zlatan e Bramovic. Não conseguimos. Ninguém chegou com dinheiro pós-Zlatan. Tentámos vender David Egea. Mas nós tínhamos aquela proposta de 90 milhões que houve a mostrar no vídeo. Na livestream o Barcelona já não quis dar os 90 milhões. Começou a baixar para os 87, 70 e tal. Até que nós acabamos por não vender. E é isso. Agora é tentar, no final da época, sermos campeões e conseguirmos valorizar estes jogadores. Bom, Manchester United e Chelsea. Vamos jogar em casa, em Old Trafford. O Chelsea vai levar com o Manchester muito motivado. O Manchester com casa cheia, de certeza. E vem a rivalidade entre Manchester United e Chelsea. Chelsea que tem aqui a Raby Martínez. Olhem só. Que gigante. Meu Deus. Vai ser um jogo complicado. Na minha opinião vai ser um jogo complicado. Mas acho que a gente vai ganhar. Aí está a malta. De regresso a casa. O nosso Manchester United de volta a Old Trafford. Um estádio mítico, mítico, mítico. Um dos estádios mais bonitos de Inglaterra. Aí está. Ali a bancada do Sir Bobby Charlton. E a bancada de Alex Ferguson. Olhem só. O estádio está completamente cheio. Farem que o Chelsea ganhando pode recuperar o segundo lugar. Mas nós não queremos isso. Nós queremos que eles fiquem já para trás. Eles fiquem já eliminados. Eles que lutem pelo segundo com o Arsenal. O primeiro será nosso. Vêm que os melhores registros em casa somos nós. Temos 14 vitórias e só duas derrotas. E em segundo estava então o Tottenham Hotspurs. Com uma derrota só. Aí está. Nosso José Mourinho. Argentino. E o nosso alinhamento vai ser. Davi Degue. Valencia. Bailey. Fozumenzá. Grimaldo. Mkhitaryn. Paulo Pobá. Vidal. Ok. Eu na segunda parte. Provavelmente. Eu tenho que ver quem é que posso pôr na segunda parte. E está. Eden Hazard. Diego Costa. William. Temos ali também. Matites. E está. António Conte. Italiano. Esta época está a fazer uma grande época. O António Conte diz que mudou a tática para um 4-3-3. O Chelsea tem estado numa maré de sorte. A ganhar muitos jogos. Eles vão jogar então com. Hazard. Diego Costa. William. Matites. Fabregas. Marcos Alonso. David Luiz. Eles vão pôr o Canter no banco. Ok. 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 Vão jogar também com. Zuma. Victor Moses. Ah. Eles não vão jogar com o David Luiz. Eles vão pôr o Cahill. Ok. É bom. É bom. Eles vão jogar com uma equipa. Digamos secundária do make-up para trás. Ok. Anthony Taylor. Ai. Nada a ver. Mesmo nada a ver. O árbitro Anthony Taylor vai aqui dar início à partida. Eu conto que o Abumayang marca muitos golos. Pelo menos tem que darmos aqui a vitória. Bora lá. Segue já a bola. Ai. Vai estar ainda por cima a chover. Bora lá. A gente pode já aqui dar um passo muito largo para sermos campeões. Mesmo muito largo mal. Falta relativamente uns 7 ou 8 jogos no máximo. E... Aí está Abumayang primeira. Ai ai. Mas Azmir Begovic. Aqui segurar a bola com grande firmeza. Begovic é um grande guarda-redes mal. E no Fifa está muito fixe. Bora lá. Zlatan. Provavelmente vai ser a última época que vai fazer uma excessa. Quase de certeza. Quase que vou vendê-lo. E... Se calhar. Vou buscar. Estava a pensar no Dybala. Mas... Dybala está a custar muito. Vou ver. Não sei se vai compensar muito. Bora. Aqui está. Com calma. Com calma. Não vamos cansar aqui os jogadores. Vamos esperar. Bem jogado. Grimaldo aqui a recuperar a bola e depois novamente a perdê-la. Bem. Dá a vida gay aqui atento. Bora. Vira já o flanco. Bem. Como se joga bem esta equipa do Manchester United. Bem. Bora. Aqui está. Vidal. Bora. Bora. Abumayang. Remato. Ai mano. Estes rematos vão ser muito complicados porque... Ui. Ui, uiu, uiu. Uzumāquia a perder a bola e Abumayang logo oportunista a fazer um remato. Olhem só. Item daqui barracca do Chelsea. Eu aqui podia ter feito melhor. uma das grandes novidades aqui do modo carreira é que eu comecei a treinar a seleção portuguesa passem na live anterior do modo carreira em que apareceu-me várias propostas de nacionalidades não, de treinar e de seleções e vocês quiseram que eu treinasse a nossa seleção portuguesa, foi isso que aconteceu já nos qualificámos se não me engano para o mundial e malta, com a vossa ajuda conseguimos aqui escolher grandes jogadores, por isso é que eu também pus o Nelson Semedo a descansar porque ele veio do jogo da seleção bora ganha, 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 bem jogado ui, oh man, o Vidal estava a dormir, só pode Arturo Vidal estava a dormir, encostado ao posto bora vamos ganhar aqui a bola bem, vai lá vai lá, Abumayang que golaço que golaço, Pierre-Ramerica Abumayang a colocar a bola no ângulo uma perdida aqui, de quem? Matich ok e depois Abumayang facilidade que ele tem a rematar assim viram, primeiro golo oh meu Deus primeiro golo da Premier League viram malta ele não marcou ainda ele não tem golos vocês viram eu também fui buscá-lo há pouco tempo é óbvio mas para aí 5 ou 6 jogos eu só não marcou um golo está tipo Zlatan os melhores marcadores da minha equipe é mesmo tipo o Vidal e o Reus oh, 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 oh e grande perigo o remato aqui de Willian oh, oh, oh cuidado, cuidado com o Chelsea que está aqui a criar perigo bora Zlatan oh Zlatan a brisa ali para o Reus era bacana bem, vamos para intervalos foi falta olha, Tottenham Manchester United vai ser o próximo encontro mais um jogo contra uma equipa londrina oh my God oh my God eles vão pôr então no golo canti e tirar o Fabregas pá, isto é uma digamos que é para fazer mexer o make-camp do Chelsea ok bora eu aqui se calhar eu até tentava ajustar malta eu até tentava ajustar mas não vamos cruzar bora Reus foi direitinho às mãos do Begovic bora Albu Mayang ui, 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 ui faz aí aperta o cerco dois gajos aperta o cerco um zero é uma vitória para já muito, muito relativa ao que nós estamos a jogar bora aqui está Gabigol ui, ui o miúdo a fazer o segundo golo da nossa equipa que trabalho de Gabriel Barbosa mesmo a sério malta olhem só a receber a bola aqui fez um grande trabalho sobre Raby Martínez que é lento e depois a colocar a bola no outro posto oh my Deus grande golo Gabriel Barbosa a fazer o primeiro golo nós fomos buscar ele em janeiro e ele é raro ter oportunidades na nossa equipa é muito raro e o Chelsea vai apanhar o seu tempo ok ok é um adversário digamos é muito complicado nós temos um adversário muito mais complicado e eles vão atacar com tudo mas tirar tipo é da Nazarda e pôr o Pedro não parece uma boa estratégia do António Conte mas nunca se sabe nunca se sabe cuidado bem jogado mais uma vitória nada mal mais uma vitória oh my God uma vitória digamos que foi justa na minha opinião aí está António Conte não vem nada contente temos aqui o Willian cabisbaixo e aqui Davidegui a festejar a provocar um bocado de provocação Old Trafford my God já se começa já começamos a preparar a festa aqui em Manchester mandem vir as faixas que nós neste momento estamos muito muito perto conseguimos aqui um feito um feito grande vamos lá ver como é que ficou então isto na tabela vamos jogar então contra o Spurs nas meias finais para a FA Cup vai ser um jogo um bom jogo digamos assim vai ser um bom jogo até porque eu penso que a gente vai conseguir aqui uma vitória mas nunca se sabe vamos aqui pôr então os DFA Cup vocês sabem que eu meto sempre skip até à final agora precisamos de vencer aqui este jogo e vamos pôr saltar preparem-se tal 2-1 ganhamos bem jogado bem jogado bem jogado para já está a correr muito bem este modo de carreira e reparem que temos 75 pontos o Chelsea já com o jogo feito estão a ver com 34 jogos com o jogo feito o Liverpool também com o jogo feito o Crystal Palace também com o jogo feito o Chelsea está em segundo com mais 2 pontos para o Arsenal está em segundo lugar à condição porque ainda não jogou o Arsenal como se deve lembrar o Arthur Vidal foi o de suspenso por ter visto demasiados cartões amarelos ele não estará no próximo jogo ok pronto conversa com o jogador para dizer a verdade não sei de onde vem toda esta especulação não falei com ninguém na imprensa claro que nem sempre é fácil encaixar num clube mas estou a trabalhar arduamente para me adaptar ok vamos dar mais oportunidades aqui ao António Valencia porque ele está está meio zangado connosco bom malta ficamos então por aqui mais um jogo eu aqui vou pôr então os jogadores só a treinarem vamos pôr por exemplo aqui o o Gabriel Barbosa vamos pôr ele aqui vamos pôr ele a fazer aqui um drible vamos pôr também aqui deixem-me lá ver guarda-redes quem é que a gente temos temos aqui o Joel Pereira ele que era do do Belenços e que estragou a festa em Belém quando eu fui ver o Porto a Belém temos aqui a Grimaldo vem da lesão vamos pôr ele aqui a treinar e vamos pôr a treinar a Rabia vamos pôr aqui também a treinar a Caino o Belly já teve vamos pôr aqui o Fosu Menzá e ele aqui ganha muitos pontos muitos pontos mesmo defesa 2 contra 1 e vamos pôr também aqui Nelson Semedo Nelson Semedo vamos pôr ele aqui na parte de difícil bora vamos simular tudo eles vão ganhar alguns pontos sobretudo vão ganhar alguns pontos que é o que nos interessa reparem Gabriel Barbosa anda a brincar com isto só pode de resto tiveram todos B nota B é bom vocês vão ver que estamos relativamente perto de acabar aqui a época estamos em Abril vamos jogar aqui com o Burnley vamos jogar ali com o Swansea dia 30 são jogos relativamente fáceis depois temos aqui 2 jogos muito difíceis Arsenal e Tottenham vamos jogar 2 jogos a Londres vamos fazer 2 jogos seguidos a Londres no período de uma semana depois vamos a Crystal Palace aliás o Crystal Palace vem à nossa casa e terminamos a época terminamos a época ou seja faltam 6 jogos para acabarmos aqui a época nota está quase está quase bom malta aqui despeço-me mais uma vez peço-vos que deixem o vosso like acima de tudo ajudem na partilha se vocês curtiram-me da série deixem dicas e sugestões nos comentários e vemos no próximo vídeo ou seja lá que a gente siga para sermos campeões todos juntos vamos de certeza quase de certeza que a gente vai ser campeão mas pronto mata grande abraço portem-se bem fiquem bem tchau